E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo e nesse vídeo eu estarei trazendo um plug chamado Atlas Olho de Deus, tá? Link pra quem quiser fazer o download, já vou avisar e vou explicar como funciona o plug. Pessoal, é praticamente o barra, barra Game Mode 3, mas um pouco melhor. Você coloca a barra da Olho de Deus, dá pro jogador e você escolhe a quantidade. Quando o jogador utiliza o Olho de Deus, o ícone, ele consegue ficar invisível e consegue andar em quase toda parte. E claramente você consegue colocar o limite de quanto tempo ele consegue utilizar o Olho de Deus. Depois que quando bate o limite ele volta pro mapa principal. Você gostou disso? Então, esse plan é muito utilizado em servidores de facção, SkyWay e por aí vai. Então você do outro lado que estiver interessado, link na descrição, lembrando que ele tá gratuitamente pra todo mundo. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero fazer aquela propaganda marota da Premium Host e também do grupo do Discord e do Zapcraft. Zapcraft, cara, Zapcraft não, não é pra Premium Host, link na descrição. Pessoal, servidor de Minecraft, 1GB, nós mudamos o valor agora. 1GB tá por 7, 2 por 14, 3 por 21, 4 por 28 e claramente o granão. O 16GB tá por 112 reais, link na descrição. Como também temos localização brasileira, cara, brasileira. 1GB por 12, 2 por 24, 3 por 36, 4 por 48 e claramente o 16GB tá por 190. Ok, voltando com o nosso vídeo. Vamos lá mostrar primeiro o site. Bom, pessoal, já tô avisando pra vocês que eu vou trazer esses dois plugins, tá? Que no caso é o Atlas Gerador e o Atlas Olho de Deus, né? Que eu já vou deixar o link pra quem quiser fazer o download do plugin, tá? Vamos ver algumas informações necessárias. Você pode perceber aqui, ó, é um Kibe do Headstone. Ou tem um API, que no caso são as APIs que a gente pode utilizar. Nós temos os prints mostrando como esse plugin funciona. E nós temos as configurações que realmente é interessante, beleza? Bom, antes de mostrar pra vocês o funcionamento, eu vou mostrar as configurações dele. Você vai colocar aqui na sua pasta. Você vem em config e vamos nas configurações. Essas mensagens aqui são todas personalizadas. O comando que tá aqui em cima é o comando pra ser executado depois que passa os 10 segundos. Ah, mas como assim os 10 segundos, Zapcraft? Pessoal, isso aqui é a duração do tempo que o cara pode utilizar o olho de Deus, tá? Aqui está na programação de 10 segundos. Se você quiser deixar, sei lá, por 1 minuto, você consegue. No caso, 1 minuto vai ser 60. Se você quiser deixar 2 minutos, 120. E se você quiser deixar por 3 minutos, é 160 e pouco, tá? Nesse caso, como é o nosso tutorial, estarei deixando só 10. Logo em seguida, nós temos uma região que não pode utilizar o olho de Deus, tá? Que no caso é uma área chamada área VIP. Nesse caso, pra funcionar essa área, você precisa estar utilizando o olho de guarda. E aqui também nós temos uma área, nós temos um mundo que não vai funcionar o sistema. Que no caso, é o alô no, é pra desativar onde ele não pode nascer. E logo aqui abaixo, nós temos o item específico. Você pode muito bem substituir e colocar outra coisa. Nesse caso, ele colocou, realmente, o olho do Nether, tá? Nós temos aqui o id, nós temos a variável dele, nós temos o nome, que lembrando que nós podemos personalizar. Nós temos o efeito, nós temos o coisa e nós temos a descrição, beleza? Então, agora eu vou mostrar o plugin em funcionamento. Pessoal, repetindo novamente, você pode deixar o plugin da forma como você quiser, personalizar da forma como você quiser. Bom, é o seguinte, vamos dar o comando barra da olho de Deus. Vamos apertar ENTER e vai aparecer esse comando aqui, ó. GIV, aí temos o olho de Deus, o nome do jogador e a quantidade. Nesse caso, eu vou pegar um pra vocês mostrarem. É, pra eu mostrar pra vocês. Vocês podem perceber que eu já tô com o kit. Vamos clicar aqui, você pode perceber que nós temos a mensagem. Lembrando que você consegue personalizar essa mensagem toda. E é o seguinte, é só o jogador clicar e automaticamente ele já entra no modo olho de Deus. Você pode perceber que eu consigo aqui, ó, dar aquela investigaçãozinha aqui, ó. A gente consegue dar aquela investigação pra gente saber realmente o que que está acontecendo. Olha só. Passou os 10 segundos, eu volto lá pra cima e volto pro mapa normal. Vamos dar mais uma vez? Olha só, vamos dar aquela investigada. O jogador, lembrando que isso aqui é mais feito pra... Isso é de facção, tá ligado? Pra o cara saber realmente o que que tá acontecendo. Alguns kit VIP tem acesso a isso aqui, tá ligado? Claramente ele funciona aqui em outros mapas. Mas como eu falei, se você quiser bloquear em alguns mapas específicos, você também pode bloquear. Deixa eu lá na mina, warp, mina, mina. Vou mostrar aqui pra vocês. Novamente eu vou dar o comando. E aqui novamente tá dado o comando. E eu entro aqui novamente no buraco. Vocês podem perceber que eu consigo, né, voltar aqui. Vocês conseguem que eu consigo entrar em qualquer coisa. Passou os 10 segundos, ele vai me puxar lá pro mapa principal. Ah, eu posso colocar outro comando? Pode. Mas como eu falei, eu ia aconselhar você deixar algum comando pra ele voltar pro canto específico, tá? Sei lá, voltar pro warp, voltar pro home. Mas eu aconselharia você deixar realmente no mapa. Pessoal, tomara que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, compra lá na Premium. Logo, logo vai ter aquela promoção gorda lá, onde só a Premium faz. Beleza? Então, até mais. Tchau.